Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos, que são doces, porque nada te poderei dar, senão a mágoa de me ver eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida. Eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto e a minha voz a tua voz. Não te quero ter, porque em meu ser tudo estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de ourovalho nesta terra amaldiçoada que ficou sobre a minha carne como nódoa do passado. Eu deixarei, tu irás e encostarás a tua face em outra face. Teus dedos enlaçarão outros dedos e tu desabruxarás para a madrugada. Mas tu não sabrás que quem te colheu fui eu, porque eu fui o grande íntimo da noite, porque eu encostei a minha face na face da noite e ouvi a tua fala amorosa, porque os meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço. E eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado. Eu ficarei só, como os veleiros nos portos silenciosos. Mas eu te possuirei como ninguém, porque poderei partir. E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das árvores, das estrelas, serão a tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada.